Bebendo orvalho nas plantas Tá mais forte o passarinho Tão feliz agora canta Já pode fazer seu ninho Voando o voo do desejo O seu destino é o ar Recebe uma chuva de beijos Irmão vent lá de soprar Usa suas flores Mistura entre as flores Ninguém mais vai te prender Eu pareço com você Meu amor era a gaiola Mas fugir e fui embora Mas fugir e fui embora Por isso, amigo, eu canto contigo E faço o que também faz Só assim eu vivo em paz É isso que me consola Um acorde de viola Um acorde de viola Um acorde de viola Um acorde de viola Voando o voo do desejo O seu destino é o ar O seu destino é o ar Recebe uma chuva de beijos Irmão vent lá de soprar Usa suas flores Amigo, eu canto contigo